Música Chegamos ao nosso oitavo dia de preparação para a Páscoa do Senhor. Esta nossa jornada quaresmal está chegando quase ao final de sua primeira etapa. E que bom que você está firme e que chegou até aqui. E olha, se você deseja ajudar, aqui vídeos como esse cheguem a mais e mais pessoas. E que a gente consiga levar até o fim, de forma gratuita, uma jornada como essa, nos ajude. Caso Deus toque o seu coração. O modo de você nos ajudar está aí embaixo. Nos ajude que vai ser muito bom, viu? E desde já eu agradeço aquelas pessoas que com muita generosidade têm nos ajudado. Obrigado. E por favor, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, inscrita, se inscreva. Ative o sininho para notificações. E dê o seu like, o seu joinha. Para que a gente possa sempre ter os nossos vídeos melhor entregues a um público maior. É isso que o YouTube faz. Tá bom? Também, se você desejar, pode fazer os comentários aqui. E que é sempre muito bom. A gente gosta de ler e de compartilhar. Tá bem? Hoje, no oitavo dia da nossa jornada quaresmal, o nosso oitavo passo é sobre a esmola. Você acha que isso caiu de moda? Que ninguém dá mais esmola hoje? Não. Não é assim. A esmola será sempre uma necessidade que o cristão deverá ter no que diz respeito à empatia que ele deve sentir pelo seu irmão necessitado. Às vezes, nos esquecemos de que estamos num mundo muito desigual, muito injusto. Enquanto eu tenho o necessário, e às vezes até mais do que o necessário para viver, muitos não têm nada. Nada, 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 nada. Passam fome, estão doentes por falta de um remédio, não conseguem uma consulta para verificar sua enfermidade. Só nos encontraremos de verdade conosco mesmo quando formos capazes de ver a necessidade do outro e criarmos em nós uma atitude bem concreta de fraternidade e ajuda. Dar esmolas não é apenas dar uma moeda ao mendigo que passa, pede ou está em alguma calçada da rua. Não. Dar esmolas é eu me dispor a olhar a vida dos necessitados, verificando que o que lhe falta eu tenho. É poder compartilhar com essa pessoa necessitada um pouquinho daquilo que eu possuo. Isso pode ser dinheiro, comida, roupa, remédio, cuidado, zelo, presença, amor, carinho, amizade, compaixão. Então, veja de quantas esmolas você pode oferecer. Às vezes não é dar dinheiro. Não. Às vezes é dar atenção. E pode ser que dentro aí da sua casa você tenha alguns esmolés. Algumas pessoas que precisam de sua esmola. Às vezes tudo o que elas necessitam é que você dê um pouquinho do seu carinho, um pouquinho do seu afeto, um pouquinho da sua atenção. Pensa nisso. Veja o que você tem e deseja compartilhar. Leve ao outro. Compartilhe. Você verá como aumentará o que você dividiu. E nunca lhe faltará. Ao final do dia, escreva a sua experiência. Escreva como está sendo para você esta experiência de você dar a esmola. E hoje, sobretudo, peça a Deus que Deus coloque alguém no seu dia, na sua frente, no seu caminho. Alguém com quem concretamente você possa fazer a experiência da esmola. Vamos fazer isto? Então eu, nesse momento, quero rezar por você. Pedir a Deus por você. Lhe apresentar diante de Deus e, assim como um esmolé, pedir a Deus que ele nos dê a esmola do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão. Jesus amado e querido, eu estendo as minhas mãos para o Senhor nesta hora e lhe peço. Deus, nos conceda um coração capaz de enxergar os mais necessitados. Encha-nos, Senhor, com bondade, com gratuidade e com a vontade imensa de poder ajudar e compartilhar a partir do que temos, do que somos, do que sentimos. E agora, peço a Deus, nosso Senhor, que lá do alto dos céus, pela intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, se derrame as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Deus abençoe você. Amanhã estaremos aqui com um novo vídeo do nono dia da nossa jornada. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.